E aí moçada, aqui tá iniciando mais um vídeo do Starless End Eu não queria tá gravando esse tipo de vídeo Mas eu vou ter que gravar Pra vocês saberem o que que tá acontecendo aqui na fazenda Moçada, é o seguinte Esse vídeo Vai ser a despedida do bipolar Onde que o bipolar vai, será em? Será que eu vim de ele? Será que ele vai pra outra fazenda? Não sei o que que vai acontecer com ele Porque Eu vou falar o que que vai acontecer no próximo vídeo Mas nesse vídeo vai ser a despedida do bipolar Eu vou andar nele, vou montar nele Vou dar banho nele Vou dar comida pra ele Porque eu tô triste Mas eu tô feliz Porque vai ser uma coisa boa Eu sei que vai ser uma coisa boa Eu vou colocar aqui minha botina agora Porque eu vou lá pegar ele Porque amanhã bem cedinho Lá pelas 8 horas Eu vou tá levando o bipolar Pra um lugar aí Que que vocês acham? Pra onde que vai ser? Será que eu vim de ele? Não sei Não vou falar nesse vídeo Então galera É isso daí Vou lá pegar ele agora Vou dar um banho nele Vou cuidar dele Porque Vou aproveitar agora E eu acho que eu já vou tirar a argola dele A argola formiga Mas Eu não sei Se eu tiro ou não Mas Eu acho que eu não vou tirar não Vou deixar ele com a argola É Difícil gravar isso Mas é isso daí Vocês vão gostar Eu também vou gostar Eu tô gostando bastante Mas Eu tô meio triste Mas vai ser uma coisa boa E tomara Que ele fique no lugar Que eu vou deixar ele Beleza? Então A gente aí moçada Ah não Cai não né Nossa caralho mano Gente Não era pra ter acontecido isso Não era pra ter acontecido isso Eu juro Fá assim quebrar meu braço Meu braço tava atrás da cadeira Gente é o seguinte Vamos lá pegar o bipolar E moçada Me segue lá no Instagram E eu quero divulgar um canal do Flavinho O cara tem só O canal dele É de só automotivo Pensa num canal top Vai lá Se inscreve no canal dele Deixa o like E fala lá Vim pelo Instagram Bora ajudar o canal dele Primeiro um link na descrição Beleza? Ei Flavinho Viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu comigo aí né Flavinho? Fui fazer graça aqui Mas não era pra ter acontecido não Meu cai de costas Então bora lá gravar isso Espero que vocês gostem desse vídeo Que esse vídeo tá top Beleza? Expliquei bem certinho né O que vai acontecer com o bipolar Esse vídeo É a grande despedida dele Bora lá gravar com ele Último vídeo Será? Vamos lá É Última vez que eu vou chamar o bipolar aqui E última vez que ele vai dormir aqui É hoje Porque Amanhã Ele tá partindo Bipolar Vem ó neguinho Não é possível que ele não vai vir Na última vez que eu tô chamando ele nesse piquete Última noite que ele vai dormir aqui Será que ele não vai vir De onde que eu tô? Vem 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 neguinho Vamos brincar Tomara que você não me investe não Se você me investir Aí eu vou fazer outra coisa pra você Aí eu vou te mandar lá pra Pra free boy Vou mandar ele lá pra comer Moçada é o seguinte Eu não vou mandar matar o bipolar O que que vocês acham que eu vou fazer com ele? Coloca aí nos comentários Fala assim Gente, será que o Stard vendeu o bipolar? Será que eu Vou trocar o bipolar de fazenda? O que que vocês acham? O que que é? Vem ó Tá chegando Moçada Tá vindo Eu tô triste Mas eu tô feliz Eu tô triste Porque meu braço tá doendo Vem ó Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vem ó Vem 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 comendo coxo Pela última vez É isso daí moçada Nossa gente É sério O braço tá doendo Viu Eu caio É a gente cai na vida Pra levantar mais forte É isso daí Vem 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 neguinho Não quer vir não gente O bipolar não quer te pedir de mim não Vem 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 Deixa ele chegar aqui Aí eu volto pra vocês Porque ele vai demorar a vim Viu Vem Vem Espera aí moçada E eu sempre engano o bipolar Pra ele entrar aqui E ele é sempre enganado Vem ó dólar Vem dólar O dólar vai ficar lá fora Preparado pra ser bobo Não quer comer Eu enganei o bipolar Só com um pouquinho de ração Mais um bobo enganado Eu vou ter que arrumar essa porteirinha Vou pegar ele agora Vou dar remédio nele Pra ele não ficar com mosca Vamos lá moçada Deixa eu fechar ele aqui no piquete Na seringa E colocar remédio pra ele Remédio agora não né Porque Se não Eu vou dar banho Ele vai sair tudo Mas agora eu vou dar remédio nele Aí ó Coloquei o bipolar aqui A largura moçada Ó tá bravo Tá bravo ó Aí Vem cá vem ninho Deixa eu passar a mão de você Aí gente Bicho tá bravo mesmo Ó Quero do polar Aí gente Deixa eu passar a mão de você Vem cá nequinho Vem cá Aí gente Bichinho tá bravo Tentar pegar um trem ali Pra pegar a argola dele Aí eu volto Senão o vídeo vai ficar muito longo E esse vídeo aqui É triste Porque vai ser o vídeo Da despedida Do negão Do bipolar Vem falado Olha que bezerradinha Que nasceu Olha que bezerradinha Bonitinha Olha aqui Tem mais quatro Lá ó As vaconas As vaconas Leiteiras Boa de leite Minha trávida De argola Tá aqui ó Para né Fih Vamos parar Vamos pegar um lasco E laçar o bipolar Pra pegar a venta dele Será que eu vou dar Conte laçar o bipolar Quero até ver Fechar aqui Senão se bezer Feio Vai embora Vai levar acordada Bipolar Deixar meu boné aqui Cai não Ah não É pra cair mesmo Tem jeitão hein Vamos laçar a ilha agora Que esse lacinho vem Mas Que nó que é esse Olha lá Querem quebrar a porteira Arrumar o laço Ficou olhando Como que laça Vocês aprendem aí Rodou o laço aqui Solta lá na cabeça Do boi Do bovino Laçou Vai sair Olha lá Laçou Que agora você puxa Amarra num pau Deixa eu passar na orelha Senão vai rasgar o brinde Pular Aí oi Pronto Uhul Bobão Eu tenho que amarrar Num pau forte Pra aguentar esse boi Vou amarrar nesse aqui Isso que aguenta ele Pronto Ó gente Querem pegar Aí Deixa eu vir Tá amarrado Bobão Deixa eu enforcar Olha lá Olha lá Pronto Pronto Agora pode pegar a argola Pronto Cadê o brutão Vocês viram que o brutão agora sumiu? Deixa eu passar essa ponta dessa corda aqui Problema resolvido Lançada Uhul Aí oi Pronto Deixa ela amarrada aí Enquanto eu pegar a corda Pronto Pode tirar o laço agora Chega pra lá Moço Deixar ela amarrada aqui Agora Aqui Nossa aí Pisei na bosta Tá bom Não gente Olha lá O que que eu fiz Olha lá Mas eu vou arrumar aqui Deixa eu arrumar Passei o laço Dentro da argola Aí oi Aí gente Boizão Tá muito bravo não Mas também Não tá muito manso não né Ficar de brincadeira não Que ele vem em cima mesmo Minha câmera tá caindo aqui Oi Lóia Nazaca Vamos lá dar um banho nele Moçada Acabei de colocar o bipolar aqui Não sei no que que tá olhando não Acho que é Nazaca E eu vou dar um banho nele aqui agora Mas Minha avó tá goando a horta dela É o seguinte Sinto muito vovó Maria Vai quebrou A horta dela Vou ter que Pegar a mangueira dela Olha que sofá Boa gente Vou falar pra vocês Tem vida melhor Mas não presta Companheiro Pode até ter Mas não presta Ó Vixe Maria Eu vou deixar A horta dela aberta Vamos ligar aqui E vamos dar um banhozinho no boi né Tanto que o bichão tá arrumado E aí bipolar hein Vou ficar com saudade de você Aí gente Tá amarrado na No cabreço Não tá amarrado na argola Tá gelado Mas o calor tá grande Tem que tomar um banhozinho Nossa Eu ia Ah não Eu ia andar nele Agora eu tô molhando ele Vou andar nele não Sinto muito Moiei agora já era Vou molhar minha bunda De jeito nenhum Ah não Esqueci moçada Ô Stern Fazer o que né Não tem cabeça Nossa essa água tá ruim hein Vou desligar outra água Da minha avó aqui Ah Não dá nada não Não é possível Que ela vai danar comigo Pronto Agora a água ficou boa Ficou rindo Ixi Deu em nada A mesma bosta Quero Apolar Então vai Moiei essa cara Sua nojenta Nossa Olha o bar caindo Nossa senhora Toma banho não filho Olha Tá chuva hein Gosta de água não É igual o dono mesmo Ficar esperto com ele Porque Tem que me dar uma cabeçada Dali pra aqui Ixi Maria O bicho tá empoeirado Moçada Último banhozinho dele Mas Logo logo Se Deus quiser Ele tá com nós Ó Não posso falar muito não Porque agora eu falo O que vai acontecer com ele Mas Acompanha o vídeo aí Que você vai saber O que vai acontecer com ele Deixa eu beber uma água Que eu tô com sede E a aguinha boa O próximo vídeo Você vai saber O que vai acontecer com ele Lavar o bumbum Caga na roupa Bipolar você tá grosso hein Fih Deus me livra aí Agora moçada Bipolar vai ficar magrinho Porque o lugar que ele vai Vou falar pra vocês Tá ruim Ele aqui hein Gente É certeza Que o lugar que o bipolar vai Ele vai gostar Porque eu vou falar pra vocês Lá é top 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 Ó Mosquito Achei que tinha Um coiço aí Ó Será que deixa Pegar nos baguinhos Ó gente Não quer deixar não Tá bravo mesmo hein Ó a bipolar O que foi que você é nego O que você não pega aí ó O bichinho Deixava pegar nos baguinhos Encoçar Quer nem deixar mais Ó aí Ó a aguinha boa hein Pronto moçada Tá bom Vamos moiar os Tá com cosco É isso aí moçada Já dei um banhozinho nele aqui Agora vamos colocar uma raçãozinha Pra ele comer Aí ó moçada Tô aqui Até agora eu tava dando banho No bipolar aqui Tirando umas fotos top Mais top mesmo Umas fotos dando banho nele Eu acho que prestou Não sei se prestou não Acho que ficou boa Não sei se ficou boa não E moçada Já deixa o dedo no like nesse vídeo Já se inscreve no canal E quem quiser o vídeo Nós levando o bipolar Pro lugar que ele vai Já coloca aí nos comentários E também coloca aí nos comentários Qual lugar que ele vai Vamos ver quem vai saber Vamos ver quem vai descobrir Vou ali soltar o bipolar E que eu já vou pôr uma raçãozinha Pra ele ali comer Com o silo Nós finalizar o vídeo Com a despedida do bipolar Né nenenzão Quer despedir não Gente Não quer despedir Você não quer despedir Nenenzão Hein Aô Cabeçona Gente O bichinho tá bravo Ele não quer despedir não Ih bipolar hein Então é isso aí gente Vamos lá colocar uma raçãozinha Pra ele Nós finalizar o vídeo Despedindo do bipolar Bora lá Aí ó Tô aqui baixando as fotos Ó Que eu tirei as fotos Na GoPro Deixa eu salvar essa aqui Vamos ver se ficou Alguma foto boa Nossa gente A cor da tela Meu celular Cheio de cabelo De boi Bosta de boi Vamos ver se ficou Alguma foto boa Ó Nossa Olha essa Olha minha cara Essa ficou boa hein Não Essa ficou boa hein Essa ficou top Olha essa Nossa Olha minha cara gente Nossa Essa ficou top Essa ficou boa Ah não Ficou só uma boa gente Isso que é o foda Tirar foto A gente que é feio Não pode tirar foto não De 20 fotos que tira Duas fica boa Mas é isso daí Nossa Olha essa minha cara Olha que bosta Sou feio hein Tadinho das meninas Que acham bonito Aí Bora lá moçada Da ração Pro bipolar Quase que eu falei O nome dele errado aí Ai bipolar Vem cá Vem cá Que eu vou te soltar Tchau 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 E esse foi o último vídeo Do bipolar Só que não Vai ter mais dito com ele Mas Esse vídeo foi a despedida Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ele não quer nem comer Já vazou Ele quer aproveitar o dia dele Na fazenda É isso daí moçada Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E Vocês vai gostar Porque é uma coisa boa Não precisa ficar triste E até o próximo vídeo E fui E se inscreve no canal